King Arthur, 250, Tecno Super Bowl, 180, Race Drive, 120, GP1 parte 2 com a label zoada, 120, semana que vem eu vou arrumar e vai vender. Ó, esse daqui, esse daqui, Race Drive, tem um Globo Repórter, tem um Globo Repórter que mostra a galera treinando autoescola nesse jogo. Confia, deve ser toda a galera que mora aqui no entorno aqui, ó. Quem no chat não vale pra quem tem 20 anos, que vocês não sabem o que eu vou falar. Quem no chat teve um Motorola V3? Só pra ver quem eram os ricos. Ó lá os ricos, ó os ricos pintando, ó. Só os milionários, ó. Ó os milionários, ó os milionários. Ó os milionários. É louco! V3 era o celular de milhar, o iPhone do rolê, chat. Viu os milionários aí, chat, surgindo aí, ó. V3 era o iPhone da época, mano. É louco! Pra vocês que tiveram o V3 naquela época, e eu sei que vocês evoluíram e continuam com muito dinheiro. Isso é louco, chat. Olha isso, ó. V3 Racing Wheel. Você vai... Ô mano, fui profundo agora, buscar aquele V3 aqui pra... Vocês tem que... Na boa, vocês tem que dar uma moral pro tio. Mano, ó. Para aí, Yasmin. Foi ou não foi boa? Para aí. Movimentei o chat pra caralho, todo mundo... Ó, 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 ó. Vai rolar um bagulho da hora. Você é louco, mano. Nem o Bottini faz uma dessas. Chat, ó. Pra vocês que são ricos e milionários, tá? V3 Wasting Wheel. Play 1 na veia. E aí... Se você tem um Play 1 desbloqueado, porque você não vai achar esse jogo, beleza? Agora vem a dica de jogo do tio. Agora, agora vamos à aulinha do tio. A kart. Antigamente, a Fórmula Indy, eles separaram. E foi criado a kart. Por quê? Porque eles não queriam usar o nome Indy que pertence à Indianápolis. Houve uma briga na época. E aí, eles criaram a kart. A Fórmula Indy tinha o nome Fórmula Indy, o circuito de Indianápolis e mais quatro corridas. E a kart tinha as corridas tradicionais, menos as 500 milhas. Esse joguinho do Play 1, dificilmente você vai achar ele original. Eu tenho duas cópias, não vendo nenhuma delas, e foi muito difícil de eu achar. E o máximo que você vai conseguir achar esse joguinho pirata para você jogar é disparado o melhor jogo de Fórmula Indy que tem, e ele é do Play 1. Você vai jogar, você que teve um V3, vai jogar o seu Play 1 Kart Racing com V3 Racing Wheels, 150 reais. depois de eu mostrar um vídeo, dar uma aula de automobilismo para vender um volante de 150 conto, que está de graça. Caralho, mano, te usa uma foda pra caralho. Até eu que vou me elogiar nessa, porque essa eu fui. Mano, profundo. Essa é do Cavalo de Fogo hoje, não tá ruim, mano. O hype tá, ó. Acessórios Rocksmith com cabo. 350. Ninguém mandou gostar de guitarra. Tem mais é que se fudeu. Pô, quer dizer, mano, isso aqui... Agora você vai ver o outro vendedor, aquele que te engana e o Honesto. O Honesto eu acabei de fazer. Agora isso aqui, vamos... A uninha de venda. Chat. Rocksmith. Rocksmith, pra você, que não é jogador de guitarra colorida. Certo? Aqui, é pra você que, ó, dó, ré, mi, fá. Bagulho é louco. Uma em cima, uma embaixo e duas no meio. Aqui, irmão, é pra quem é habilitado. Se não for profissional, nem vem. Bagulho aqui é top. Rocksmith, você vai jogar no seu Xbox 360 ligado, plugado, direto, na sua Fender. Beleza? Deus me defenda. Compatível com qualquer guitarra. É só você chegar e, ó, xabral. Por míseros, 350 reais. Módicos. Você leva o Rocksmith com o cabo. Mas botine! Beleza? Não é só isso. comprando o Rocksmith agora, você vai ganhar de graça essa paçoca que eu achei que... Nossa senhora! Deixa eu agora essa paçoca. É sério? Já pensei que ele tava comprando pra mim, foi caralho. Bom, ninguém comprou, então nós vamos comer a paçoca. Ô, para aí, mano! Música